Guatu registrou dois crimes de mortes em um intervalo menor de 24 horas neste final de semana. Fatos ocorridos no último sábado aqui em nossa cidade, um na sede do nosso município e outro na zona rural. O primeiro desta sequência de crimes vitimou o Fábio Ferreira da Silva, de 28 anos, retificando a informação, popularmente conhecido como Fabim, ele foi assassinado no bairro Cocobó e a vítima foi encontrada sem vida atrás de um balcão de atendimento de um estabelecimento. Fato esse ocorrido em uma das ruas do bairro Cocobó na manhã do último sábado. A polícia foi acionada para o local, a perícia forense também, através do Instituto Médico Legal da cidade de Guatu, identificando aí os primeiros elementos deste crime. Até o momento tem um suspeito que foi preso, Fábio Pereira da Silva. Naquela ocasião seria o 19º crime de morte registrado aqui na cidade de Guatu neste ano de 2023. Portanto, senhoras e senhores, este fato aí, elevando as estatísticas dos crimes de mortes sendo registrados aqui em nossa cidade. Não parou por aí, viu? Também na tarde e noite do último sábado, início da noite, na verdade, no Queixoá dos Lopes, na zona rural aqui da cidade de Guatu, um novo crime de morte foi registrado, repito, em menos de 24 horas do último homicídio. O Zé Antônio foi vítima de vários tiros efetuados por homens até o momento desconhecidos, chegando aí ao vigésimo crime de morte registrado neste ano de 2023. Senhoras e senhores, portanto, as características deste crime de execução da vítima, popularmente conhecido como Zé Antônio, ainda seguem sendo investigadas pela polícia, assim como também por parte dos profissionais de segurança da Delegacia Regional de Polícia Civil da cidade de Iguatu. Portanto, só registrando essa série de crimes aqui de nossa cidade. Sete horas e cinquenta minutos. Você bem informado nas manhãs.